Fala galerinha do Youtube, pessoal, vou mostrar pra vocês uma mesa de drywall aqui na arquitetura do Cazuza, né? Caz Arquitetura Aqui em Dayatuba, galera, tá? Fizemos essa mesa de drywall, ela já tem quase pra 10 anos, vou mostrar pra vocês, vou bater Que aí todo mundo sabe o toque-toque, que é drywall, né? E olha o ralho dela, tá vendo? Saindo do chão Isso aqui é uma fórmica, né, Cazuza? Uma fórmica Colocou Ó, MDF e fórmica E eu fiz isso daqui, pessoal, e ela sai, ó Ela vem arredondada, ó, do chão, tá? Virando, subindo E vai, e sobe, e vira a sanca no forro, olha que legal E morre lá em cima, lá, ó Já tem um bom tempo, tá? Tem uma estante dos lados, na lateral É, é um desafio que a gente fala, né? O proprietário tá aqui do lado É, vou chamar ele aqui pra ele falar um pouco É, até mesmo apresentado o projeto dele Ele é arquiteto aqui, muito famoso aqui na nossa cidade de Dayatuba É, Jardar, vem aqui pra gente aqui, fala um pouco do que você faz desse projeto aqui Pra galera aí Pessoal, beleza? Então aqui já faz 10 anos que o Renato fez essa mesa pra gente aqui Como ele falou, a gente colocou uma camada de MDF de 6mm, né? Que é a mais fininha Pra virar o raio, né? Pra conseguir fazer essa parte arredondada E aqui a gente deu um acabamento com essa fórmica Também aqui a pessoa que fez o trabalho pra gente Da MDF e fórmica foi bem bacana também Nunca fez manutenção, Jardar? Nada, cara E aqui a gente sobe pra poder trocar a iluminação Fica bem resistente, bem bacana O seu trabalho, Jardar, só pra o pessoal precisar aqui na região Que vai estar vendo esse vídeo aí no nosso canal Qual o tipo de trabalho que você cede aí pra galera Qual é a sua função aqui de arquitetura? É, hoje aqui no escritório tem eu como arquiteto Tem a Eloá e a Poliana, que são designers interiores Então eu cuido mais da parte de projetos de arquitetura Certo De vários, tanto residenciais, comerciais, né? E a Poliana e a Eloá com toda a parte de interiores Resolvendo essa parte interna de decoração Decoração, né? Você quer deixar o contato do escritório aqui pro pessoal? Se você quiser falar Aqui o pessoal, então no Instagram é Caz, C-A-Z-Z, arquitetura Temos o site também, .com.br No Facebook também Segue a gente lá Beleza, então eu vou deixar na descrição lá o contato dele, tá? Pessoal aqui da arquitetura E agradeço aqui por ele vir fazer um orçamento aqui Quem sabe vai rolar umas casas de estilo aqui na nossa cidade, né? E tá aí, ó Feita aí quase 10 anos Tem uma outra decoraçãozinha Deixa eu mostrar ali, ó Olha lá, pessoal Uma outra decoração, tá? Muito maneiro o estúdio dele aqui De arquitetura Só chegar aqui na região de Ayatuba, tá? Valeu galera Fique com Deus e até o próximo vídeo Fique com Deus e até o próximo vídeo Fique com Deus e até o próximo vídeo Legenda por Sônia Ruberti